Bom dia, gente. Vamos dar continuidade à correção da atividade da página 117. Faltam apenas duas questões, então vamos lá. A questão número 5 diz o seguinte. Resolvendo essa inequação, podemos encontrar m com quais valores possíveis. Então, é só esse um texto. Menos 4m sobre 3, menos 2 quintos. 2 mais 4m, menos 1, menos 5, sobre 2, maior que 0. Olha, o primeiro passo, eu vou resolver esses dois valores aqui. Então, vai ficar menos 4m sobre 3, menos 2 quintos, mais 4m, menos 1 com menos 5. Sinais iguais, repete sinais soma, então menos 6, menos 6, sobre 2, maior que 0. Agora, nós vamos calcular o MMC entre 3, 5 e 2. Calculem aí. Quem é? 3. Não. É 30. Ah, 3, 5 e 2. Aí, agora a gente divide e o resultado multiplica. 30 dividido por 3. 30. Gente. 30 dividido por 3, 10. 10. Aí, 10 vezes menos 4m. Menos 40. Menos 40m. Menos 40m. É. Aí, 30 dividido por 5. 6. 6 vezes 2. 10. 12. Ah, é 6. Aí, mais. 30 dividido por 2. 15. 15. Aí, esse 15, ele vai multiplicar tanto 4m quanto 6. Por isso que eu vou deixar ele entre parênteses. E aqui vai dar 0. E aqui vai dar 0. O que é que eu faço com os denominadores agora? Corto. Aí, vou repetir. menos 40m, menos 40m, menos 40m, menos 12, e vou multiplicar. 12 vezes 4m, 60m. 60m, mais com menos, menos 15 vezes 6, 90. Mais 40, maior que 0. O que é que eu faço agora? Letras no primeiro membro, números no segundo. Menos 40m, mais 60m, menor que, menos 12, está negativo, passa positivo, por 90 também. Menos 40m, mais 60m. Mais 50? Dá quanto? 20. 20 o quê? 20m. 20m, positivo. Maior que 12 mais 90? 90, 102. Então, m é maior que 102 dividido por 20. Não dá para dividir, mas dá para simplificar. 2 vai dar 101 sobre 10. 51. 51 sobre 10. Então, solução. X, M, o caso aqui é M. M, pertencente aos reais, está o quê? M, maior que 51 sobre 10. Copinha. Olha, tá vendo como vai ser rápido a aula hoje? A gente já fez uma questão, só falta mais uma. Não, professora. Só falta a sexta agora. Tá vendo? Olha, tava ligado, né? Você vê. A aula? Tá vendo? Tá vendo? Tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado. E aí? Eu já copiei. Posso apagar? Terminei, professora. Então, vamos para a última. Pode, eu acho. Que é só para a gente resolver essas inequações. Então, letra A, bem simplesinha, x menos 2, maior que 8. O primeiro membro, o número é o segundo. Então, x maior que 8, o 2 está negativo, então passa positivo. Então, x maior que 10. Solução, x pertencente aos números inteiros, não, é o racional, nesse caso, tal que x maior que 10. A solução tem que ser nos números racionais, nesse caso. Aí, letra B, 6x menos 4, maior que ou igual a 2x menos 9. Então, a mesma coisa, letra de primeiro membro, números no segundo. Então, 6x menos 2x, maior ou igual a menos 9. O 4 está negativo, passa positivo, mais 4. Quanto que é? 6x menos 2x. Vamos lá, gente. Quanto que é? 6x menos 2x. 6x menos 2x. Só que 1x. Maior ou igual a menos 9 mais 4. Mais 5. Não, menos 5. Não. Mais x. É maior ou igual a menos 5 sobre 4. Menos 5 sobre 4 é um número racional? Não. Não. Não ou é? O que é um número racional? É aquele que pode ser escrito na forma de uma fração. Então, menos 5 sobre 4 é 5, um número racional. Então, solução, x pertencente a um número racional, tal que x maior ou igual a menos 5 quadros. 2x menos 4 mais 6x maior ou igual a menos 3. O que é que a gente faz? Leita no primeiro membro, números no segundo. 2x mais 6x maior ou igual a menos 3. O 4 está negativo, passa positivo. 2x mais 6x, 8x maior ou igual a menos 3 mais 4. 1, x é maior ou igual a menos 1 sobre 8. 1 sobre 8 é um número racional? Sim. Então, solução, x pertencente a um número racional, tal que x maior ou igual a 8. Letra D, quer dizer, copiem essas três para que a D é um pouquinho maior. Não dá para fazer aqui. 1, x pertencente. 1, x pertencente. 1, x pertencente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pronto, gente? Pronto. Vamos lá. Letra D. 4x menos 5x menos 2x menor ou igual a 4 menos 10 mais 4 mais 5. Olha, todos aqui são letras e todos aqui são números, então dá para a gente resolver de uma vez. Então vamos lá. 4x menos 5x menos 1x menos 2x menos 3x. Exatamente, menos 3x menos 3x menor ou igual a 4 menos 10. 6x menos 6x menos 6 mais 4. Menos 2x menos 2 mais 5. Menos 3. Quer dizer, 3. Exatamente. Só que a letra está negativa. O que a gente tem que fazer? Multiplicar por menos 1. Aí, menos com menos, mais. Só que o que a gente faz com o sinal aqui, inverte, vai ficar maior que ou igual, mais ou menos, menos, menos 3. Então, x maior ou igual a menos 3, dividido por 3. Então, x é maior ou igual a menos 1. Menos 1 é um número racional? É. Então, solução. Então, x pertence a números racionais, tal que é x maior ou igual a menos 1. Letra E. 2 multiplicado por 1 mais x. Menos 3 multiplicado por x mais 5. Maior que 0. O que a gente vai fazer aqui? O número que está antes de 4. Vai multiplicar todos eles. Então, 2 vezes 1. 2. Mais 2 vezes x. 2x. Menos 3 vezes x. Menos 3x. Menos 3 vezes 5. Menos 5. Maior que 0. Letra no primeiro membro. Números no segundo. 2x. Menos 3x. Maior que. O 2 está positivo. Passa negativo. O 15. Está negativo. Passa positivo. 2x. Menos 3x. Menos 1x. Exatamente. Maior que. Menos 2 mais 15. 13. Como a letra está negativa, temos que... Multiplica por menos 1. Menos por menos, mais. Inverta o sinal. Inverta o sinal. E mais por menos, menos. Então, x menor que menos 13. Menos 13 é um número racional? É. Então, solução. x pertencente aos números racionais, tal que x menor que menos 13. Copinho. Porque só falta uma agora. Graças a Deus. Pois é. 1x. 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 Obrigado. E aí, gente, copiaram? Espera aí, professora. Eu copiei. Copiei. Então, vamos lá. Última. Letra F. Menos X mais 3. Menos X menos 5. Maior ou igual a X mais 6. O que a gente faz? Vai ter que eliminar esses parênteses. Fazendo o que? Jogo de sinal. Já que não tem nenhum número antes. Quando a letra ou o número não tem sinal, eu sei que ele é positivo. Então, menos com mais. Menos. Então, menos X menos com mais. Menos. Então, menos 3. Menos com mais. Menos X. Menos com menos. Mais 5. Maior ou igual a X mais 6. O que é que eu faço agora? Letras no primeiro membro, números no segundo. Menos X repete. Menos X repete. E esse X que está positivo, passa a ser negativo. Maior ou igual, repete o 6. O 3 que está negativo, passa a ser positivo. E o 5 que estava positivo, passa a ser negativo. Gente, nós temos 3 letras com o mesmo sinal. Então, repete o sinal e soma. Menos X com menos X com menos X. Dá quanto? Menos 3X. Exatamente. Menos 3X maior ou igual. 6 mais 3. 9. 9. 9. 9 menos 5. 4. Aí a letra não pode ficar negativa. Multiplica por menos 1. Menos com menos. Mais com 3X. Inverte o sinal. Mais com menos. Menos 4. X menor ou igual a menos 4 sobre 3. Menos 4 sobre 3 é um número racional? Sim. Sim. Solução. Então, X pertencente a números racionais, tal que X menor ou igual a menos 4 sobre 3. Terminamos. 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 Copiei. Copiei. Obrigado. Obrigado. Bom final de semana, porque nós só iremos começar o próximo assunto na próxima aula. A gente vai terminar um pouquinho mais cedo hoje. Então, tchau. Bom final de semana para vocês. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, professora. Beijo.